Olha as câmeras do pedal, duas, duas puas, Gabi, olha, passou, não errou, acabou, vai pro pau, uuuuuh. Eu vejo sempre que tá pegando esses lados, né, sempre que tá pegando, eu vejo que o outro, né. Eu vou passar ali na Olavo de Lá que eu dou pra você, aqui atrás, sem bater, que fica agitado. Na Olavo de Lá, que tá em nós. Pra trás ali, ó, 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 ó. É atrás que eu vou fazer esse granato. Só em uma hora lá que eu tô, tem em casa. E aí, e aí, Alexandre, beleza? Aham, aham. Tá, vamos lá embaixo de vida, não foi hoje? sonst pra cá. Aham, aham. Aham, ó, aham. Aham, ó. Aham. Hm. Aham, ó. Aham, ó. Aham, ó, ó. Aham, ó. Aham, ó. Ok, ó. Viva, você não foi hoje? E quem não foi hoje lá? Foi aqui, a terra do Câmara. Foi aqui, a terra do Câmara. Foi aqui, a terra do Câmara. Vai lá. Vão sorriso aí, aí.